Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite deste domingo, o primeiro dia da semana Nós rezamos um trecho do Salmo 90 Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o meio-dia E assim nós sabemos que nada neste mundo nós tememos Porque o nosso coração está em Deus E é Ele a nossa segurança e esperança Pode sim vir tribulações e dificuldades Mas a nossa vida pertence a Deus E o nosso bem maior não está neste mundo Mas está nos céus Por isso agora, unidos a você nesta noite Iniciemos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare Nem de noite nem de dia Até que me entregues Nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar este domingo Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo a Tito Capítulo 3 Versículos 1 e 2 Lembra a todos Que devem sujeitar-se aos magistrados E às autoridades em geral Obedecer-lhes as ordens Ser prontos para toda boa obra Não difamar ninguém Ser pessoas de paz Benevolentes Dando provas de mansidão Para com todos Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo afirma os deveres dos cristãos E entre eles está em serem bons cidadãos Onde quer que convivam Por isso São Paulo pede a obediência A prontidão Mas aqui ser bom cidadão Ter obediência às autoridades Não significa uma realidade Que nós devemos obedecer A coisas que são contrárias Ao evangelho de Cristo Isto jamais Devemos ser obedientes Naquilo que nos leva A toda boa obra A obra virtuosa O verdadeiro governo É aquele que leva as pessoas A prática da virtude A toda boa obra E depois também São Paulo pede Que os cristãos Sejam pessoas de paz Benevolentes Guardados na mansidão Lembremos aqui A oração que fazemos Jesus manso e humilde de coração Fazei o nosso coração Semelhante ao vosso É exatamente esta mansidão de Jesus Esta humildade de Cristo É que precisamos buscar Constantemente em nossa vida Às vezes queremos nos revoltar Contra a pessoa do próximo Não queremos perdoá-lo Temos raiva dele Que o Senhor nos dê um coração Manso e humilde Porque perdoar o outro Também é um ato de humildade Quantas pessoas são orgulhosas Porque não perdoam o outro Porque dizem O outro fez isto comigo Ele fez aquilo E por isso não quero perdoá-lo É preciso Ter um ato de humildade Para amar Amar E trazer a mansidão do coração Como é O coração de Cristo Lhe faço um convite Não se esqueça De se inscrever No nosso canal do Youtube Chamado Padre Alex Nogueira Lá Há diversas orações Para o nosso dia a dia Façamos agora O nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho coragem De perdoar Os meus inimigos? Busco ser um bom cidadão Voltado para o bem E a verdade do Cristo? Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão? E vós, ó Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Neste domingo Unidos na fortaleza Que vem do Espírito Santo E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém Amém C'est